curta o nosso vídeo e assista até o final pois assista até o final se não gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje eu vou jogar Roblox junto com o Fabiano Metal olha aqui olha eu tô aqui eu sou eu sou eu sou esse cara aqui ó mas a minha velocidade você nem consegue me acompanhar ó ó papai ó aqui pera deixa eu mostrar onde é que eu tô aqui tá bom eu sou esse cara aqui você tá não tá seguindo você não tá seguindo a mim você tem que chegar você foi para a corrida não foi você tá na corrida me largou lá eu sou novato eu sou noob você é pro eu sou pro eu sou em segundo volte lá por favor para poder as pessoas verem como é que eu estou como é que eu estou aqui esse aí esse aqui sou eu Fabiano Metal 10 é esse esse cara aqui que agora tá mexendo por lá e para o outro é você me devagar mostra para trás para frente para trás corre corre eu não sei correr é olha como eu corro devagar é porque você acabou de começar e eu consigo até te atravessar olha aqui ó aqui ó você nem me viu você atravessou também eu vou pegar esse negócio vermelho aqui esse negócio vermelho te ajuda a ficar com mais rápido o mouse serve para alguma coisa a o mouse serve para alguma coisa Não, vai nada Mas só que eu quero te mostrar uma coisa Como é que eu vou seguir você Se você é tão rápido Me segue Eu não tenho Eu tô aqui nesse ciclo aqui amarelo Mas não dá pra ver não Eu tô pulando aqui Aqui, eu tô olhando Eu vou colocar as pessoas Pra verem como eu estou jogando Pra você ver a diferença Pronto, aqui sou eu jogando Cadê você? Eu sei que você tá aqui No nível mais lerdo possível E ó, e ó aqui ó gente Gente, ó Coloca aí nessa engrenagem aí Coloca aí nessa engrenagem aqui Deixa eu pegar essa bola amarela aqui O que é essa bola amarela? Essa bola amarela só dá um de velocidade Eu não vou pra corrida nenhuma não Porque eu tô muito lento É, você vai perder em último Ó, tá a engrenagem Cadê a engrenagem? É, aí ó Essa é Aqui ó Ó, aqui ó Essa daqui ó Aqui Clica aqui Ah tá Aqui em cima É Você vai ver quanta velocidade que você tem Quanto de pulo você tem Aí eu tenho Doze de velocidade Doze de velocidade E cinquenta e seis de pulo É E ó aqui quanto eu tenho de velocidade Duzentos de velocidade E duzentos e seis de pulo Não, duzentos e sessenta e seis Legal, né? É, você tá no nível muito mais alto que o meu É, e eu dei reset pra eu ficar muito mais rápido É, Batman é muito mais rápido que eu E eu tenho um pet e você não, eu tenho um anjo de pet Eu não tenho nada É, eu não tenho nada Ah, encontrei você, ó Ó, rapidado Ah não É, não, devagarasso Eu tô devagarasso Ah, te encontrei, ó Aí eu vi você passando agora Ah, quero aqui, ó Você passa por mim parece um fantasma É Ó, dei vinte passos Eu tô um pouquinho mais rápido Tá bom Daqui a uns dois meses eu te alcanço Daqui a uns dois meses É, é Daqui até lá o pessoal já vai se inscrever bastante no canal, né? E aí a gente vai tá com um bilhão de inscritos Um bilhão É, um bilhão de inscritos Um bilhão Eu vou participar da corrida Eu não posso participar da corrida Porque pra mim não tem a menor graça É, você vai perder E eu vou ficar agora, ó Tô veloce e rápido, velho Ó O... Ah, vou pegar um diamante aqui Olha, olha, olha Olha, apareceu um outro novato aqui Ah, tem três diamantes Não posso comprar nada ainda É O primeiro que você pode comprar É o de trezentos diamantes Ah, eu sei dar pulo Tá bom Mas só que eu tô... Você ficou em segundo e eu vi aqui É? Aqui apareceu o resultado pra mim Legal, né? Ó Cadê você? Você Você tá no outro lado da cidade, ó Você Ó O que acontece se eu pegar aquela rampa ali? É... Que rampa? Deixa eu ver Tem uma rampa azul ali Ah, você Aí você ainda não tem tanta velocidade pra pegar isso da atividade, ó Você tem que tá com um pouquinho mais de velocidade pra você pegar aquele anel Ah, pra passar pelo anel, né? É, e depois você vai guiar muitos steps E eu, quantos steps eu tenho já? E quantos steps você tem? Ó Quanto é isso? Hum, eu não consigo enxergar daqui É aqui, ó Vou colocar o zoom 99.7K Ah, 199.700 steps É, e ó que diamante Você tem 4.920 diamantes É Eu estou no nível muito baixo É Cadê você? Ó Você tá do lado da rampa azul Tá bom Eu tô indo pra aí, ó Tô aqui, ó Tô aqui Tô aqui Eu tô aqui, ó Ah, tô vendo você aí Tá aí Tá aí Ó Deixa eu ver Ó Ó Você tem que fazer isso, ó Fazer o quê? Você tem que ir pra pular Sai puando? É Fazer isso Eu tenho que procurar mais coisas pra pegar pra poder ficar um pouco mais rápido É É Eu já consegui pro nível do espaço, velho O nível do espaço dá muitos steps Ó Quando eu chegar aí, eu vou Eu vou ir Ó Cadê o nível do espaço? Que Papai, se você quiser entrar no nível do espaço Você vai ter que vencer 20 corridas pra ir pra lá Eu não fiz em corrida nenhuma ainda É Tem 0 corridas E eu já venci várias corridas Eu venci não sei o que corrida Também você tá jogando esse jogo daí que nasceu, né? Não Eu joguei aqui desde 6 anos, velho Ah Poxa Ó Se você ficar aí 6 horas Você vai ganhar 6 horas seguidas? É Você vai ganhar o presente Você vai ganhar Vá 6 horas seguidas jogando esse jogo Parabéns Que eu não consigo ficar nem mais do que meia hora jogando isso Isso aqui é muito chato É Muito chato mesmo No primeiro dia eu fiquei Eu joguei até de noite Tem que ser muito criança Ó Eu tô pegando fogo Ah Porque você passou por aqui Agora Agora Você tem que tentar passar Por algum Algum Melhor Algum anel É Algum anel melhor Ó Tá Você tá vendo um anel roxo Ali? Aí um anel roxo Ó Deixa eu mostrar Um anel roxo É É Ó Eu vou te guiar Ó Aqui um anel roxo Boa agonia Você tá na frente do pessoal O pessoal tá assistindo Aí ó Um anel roxo Você vai encontrar Ah tá Deixa eu ver Ah É Tá Deixa eu tentar Pera Ó Quando você chegar no anel roxo Você vai ver um anel verde E você vai pra lá Mas não seria roxo não Ó Ah Ó Aqui ó Tá vendo um carinha aqui ó Só eu Você tá no alto do prédio? É Como é que você conseguiu ficar lá? De tanto pulo Ó Aqui ó Ó Você tá no alto do prédio? Deixa eu ver onde que você tá Eu sei que você tá por aqui Eu tô perto da rampa roxa Perto da rampa roxa Fica aí Vamos Eu vou Olha aí Agora já vi você Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ir em sua direção Aqui ó Ah não é você É você Ah não é você não Eu tô pulando aqui ó Tô aqui na rampa roxa Aqui ó É Então é na outra Na outra rampa roxa Agora Eu subi de nível E tô mais rápido Tá bom Deixa eu ver Ah Pera Fica aí Fica aí que já tô indo Fica aí Vou ficar aqui pulando É Fica aí pulando Eu estou pulando Eu estou pulando Eu estou pulando Estou pulando Estou pulando Assim vou quebrar meus joelhos Ah É você ali Tá vindo É você vindo Ó Tô aqui Tô vendo você agora Ó Seu trail Seu trail passou agora Cadê? Cadê você? Ó gente Tô aqui junto da rampa Rapaz Aqui ó Qual rampa? A rampa roxa A rampa roxa Tá perto da rampa azul Tá bom Legal Tô indo pra rampa roxa Ó Tô aqui Aí ó Você passou por mim Não viu? Aqui ó Na frente de você Aqui ó Ó Se você quiser Pegar outro trail Então você vai ter que vencer Sabe quantas corridas? Um milhão Não você vai ter que vencer 20 corridas Pra pegar esse trail Eu vou pegar a rampa roxa agora Tá bom Vou pegar esse diamante aqui E vou correr pra rampa roxa Ver o que é que eu consigo fazer Tá bom Eu consigo pular em cima desse prédio Ó Da rampa roxa Ó Vou pular Uai meti a cara na parede Ó Tô na rampa roxa Tô em cima do prédio da rampa roxa Tô aqui Tô pulando Tô pulando Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo te enxergar lá Ó Ó Meu pulo tá quase nas nuvens Ó tô vendo aqui você ó Ó Olha lá o meu Como é que ficou pequenininho Eu vendo você pulando Você pulando lá no prédio Agora eu tô no treco Aqui ó Verde ó Segue uma pista aí Uma pista Quando você ver uma pista alta Você vai me ver Tá Segue uma pista aí alta Tá bom Pista alta Não tem Uma pista aqui ó Ó Lá Deixa eu ver Ah Ó É vai seguindo aí Não vai tacar Vai tacar Eu quero pegar esse negócio aqui Pra poder ficar mais rápido Eu sei Eu sei mas só que ó Eu tô por aí Eu sei Ó Eu quero Mas enquanto eu não for mais rápido Eu não tenho nem como acompanhar você Ó Tô aqui ó Você vai ter que vencer 20 corridas Pra ir pra onde que eu quero Pois é Eu não posso participar de nenhum ainda É Eu cheguei a mil steps agora Deixa eu ver Eu tenho que ganhar a corrida Ou eu posso só participar Você tem que participar também ó Ó Tá Então lá Eu vou ir pra corrida ó Eu tô indo pra corrida também Ó Cinco Quatro Três Dois Um Ó Já Tica Loura Loura Ó Ó o pessoal Vem Ó o pessoal Que coisa ridícula A minha participação na corrida é uma coisa ridícula Ó Vem quatro Eu vou chegar por último Eu tenho que pular esse negócio aqui? É Tem que ganhar Não Ó Ó Vem Nossa Você já chegou no final da corrida? Aham Você não ficou nem primeiro Ó Eu já tô aqui ó Já tô aqui ó Vem Já tô aqui Ela já voltou lá pra cidade né É Ela pegava os diamantes aqui É Quer rápido Volta Eu vou aproveitar pra pegar esses trecos aqui É É Ó Por que você tá falando assim Parecendo um Um vagabunda Um quê rapaz? Sim Ó Ganhei cinquenta gemas de prêmio Pra participar É Cinquenta gemas? Sim Então quer dizer que só em participar Eu já ganho É Mas só que Ó Eu vou te guiar pra um trequinho aqui Que você vai ganhar muitos steps Ó Tem que fazer um parkour Que é pro seu nível mesmo É um parkour só pro seu nível Ó Esse negócio aqui Essa pista aqui Eu ganhei mil steps Véi Ó Ó Pera Que eu vou te guiar Pera Tá perto Ó Vira pra cá É Vira pra cá Ó Vira pra cá Não 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 Vira pra cá Pra cair aqui 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 ó Que você vai encontrar lá no topo desse treco Que você vai ganhar mil steps Se você Ó Pera Não Você precisa de 15 ainda pra entrar aí 15 não sei o que Deixa eu ver aí E unir 15 níveis Níveis para Algum coisa Não consigo Pra entrar aí Véi Nossa Eu já entrei ali Ó Como é neve aí Ó Eu vou aceitar Opa Corrida no deserto Agora É Eu vou aceitar Essa corrida é muito fácil Véi Corrida é muito fácil Eu nem sei onde é que eu tô Ó Ó Já Ó Tô ganhando primeiro Ó Não Tem terceiro Tem terceiro É Eu vi aqui a colocação Eu ainda tô Tô indo Tô lá atrás Tá bom Tô lá atrás Lá 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 Eu ganhei mais de 200 Agora tô com 208 Eu estou aqui na corrida ainda Olha o terceiro Ali ó Eu Foxy Dreamer Você vai no Metal 10 O seu nome não tem número não 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 tem não Eu só faço aquele Dreamer mesmo Essa pista aqui que eu tô correndo Saiu pra alguma coisa? Ou eu tô fazendo de besta? Ah Deixa eu ver Acerta uma coisa Ó Deixa eu ver aí uma coisa Ó Pera aqui Deixa eu virar aqui Deixa eu virar aqui Todo mundo viu que você vai ver Deixa eu ver uma coisa aqui Você tá na frente O círculo Ó Você vai pegar aquele círculo Mas só que É quando você ficar muito, muito, muito rápido Que você vai conseguir pegar aquele círculo Mas só que Eu vou te ajudar um pouquinho Deixa eu virar aqui um pouquinho Você vai jogar por mim? Não Claro que não Você é o dono desse computador Eu só tô te ajudando um pouquinho vai Eu sou o dono do outro também Mas a conta e o personagem são seus Gente, enquanto ele tá me ajudando Se inscrevam no canal Deem o like no nosso vídeo Certo? Se inscrevam aí Compartilhem o vídeo Recomendo aos colegas Aos amigos E a todo mundo É, não dá pra você ir Que aqui é o melhor canal de YouTube variado do mundo A gente não fala feita bobada Igual aquele pessoal que fica Pessoal, agora a gente vai pegar e fazer a meleca do nariz Entrar no meio do olho A gente não fala desse jeito A gente fala normal E a gente também tem nossos livros, né? Você pode comprar em português e em inglês E hoje na minha escola Lá A minha professora de inglês leu o meu próprio livro Foi, né? É E todo mundo disse que vai comprar? Não Imagine Na aula de inglês Quem ia dizer Eu quero comprar Eu quero comprar isso Ah Que pena Era bom se todo mundo comprasse nossos livros É Esse aqui não é Você é muito rápido É Eu vou passar daqui, ó Só em um pulo Só em um pulo Eu acho que eu vou passar Eu sou muito lento Tem um cara aqui Que só venceu duas corridas Você venceu quantas mesmo? Eu vencei 60 Não sei o que Seu pai fica deixando você ficar Jogando videogame o dia todo Roblox Não Eu assisto também Não Quer dizer que você Só fica jogando Roblox Assistindo YouTube Faz mais nada Não Depois que eu faço atividade Ah, atividade da escola É Então pessoal, lembrem Só pode pegar e jogar Roblox Assistir YouTube Depois de fazer o dever de casa É Se não é mais liga Se não é mais liga E tem que comer direito E dormir direito também É Sim, além do Dos youtubers com voz abestalhadas Tem aquele que tem Aí a voz mais legal Que é o Authentic, né? Authentic Games Tem uma voz legal É E aí família Tudo bem? Authentic Games Tá aqui de novo Pra poder brincar com vocês Ixi, eu tô andando pra pra ela agora Tá bom Mas Enquanto você tá aí Eu já passei pelo nível do vulcão E eu vou ir pra cidade proibida Cidade proibida? É Tô indo pra cidade proibida E por que ela é proibida? Porque Porque quase ninguém consegue falar Então não é proibida É Sei lá Não é alcançável É É Mas eu vou ir pra lá Eu quero ir pra lá Quero muito ir pra lá Quero ir pra o nível do espaço Pra mim Papai Fazendo metal Você pode Se você ficar muito rápido De pegar muitos Desse daí Você vai conseguir pegar pet Desse qual? Desse azul? Qualquer Aqui nisso tá subindo Eu tô no nível 9 9? Tá no nível 9? É Eu já tô nível E qual nível eu tô aqui? Porque eu nem sei olhar Em qual nível eu tô aqui, velho? Onde é que veio o nível? Eu não sei Apareceu na minha frente Apareceu na minha frente aqui Steps Rebuffs Raise Aqui Level 8 8 8 Aqui ó Level Nível 51 Eu tô no 8 Eu tô no 51, velho Ai ai Bom, vamos continuar jogando aqui Vamos Ser despedido, pessoal Oi gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Com dois jogadores de Roblox ao mesmo tempo Um pro E um Noob Noob Que eles chamam de rookie ali Novato Até o próximo vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Comprar nossos livros E seguir a gente em redes sociais Até a próxima Tchau Batman Neto Tchau 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 Tchau